Pedra, você teve a chance no domingo como titular, está de volta ao time. Léo não viaja, então, se você tem uma oportunidade para você se firmar de uma vez por todas na posição? No domingo eu nem estava esperando jogar, mas o Léo até conversou um pouco antes comigo, antes do jogo que ele estava sentindo, então tive a oportunidade e ganhamos, não foi um bom jogo, mas agora na Copa do Brasil, ele não viajando, tomara que eu esteja outra oportunidade para jogar, espero sairmos de lá vitoriosos. A Copa do Brasil é uma competição diferente nessa fase do campeonato pernambucano, no formato de mata-mata, pode-se considerar uma preparação para a fase de mata-mata do pernambucano? Você avança? Chega daqui a pouco? Com certeza, já se preparando, é igual o mata-mata pernambucano, então já senti como que é, porque o jogo de lá já tem que ter um bom resultado para não chegar aqui e ficar muito desesperado e correr atrás. Então, chegar lá, fazer um bom jogo e tentar a vitória, e se puder até matar o jogo de lá com 2x0 de diferença, então aí seria importante. Para o projeto do Santa Cruz, o que representa a Copa do Brasil? Cara, a Copa do Brasil é na mídia, todo o Brasil fica sabendo, então se você avançar bem, o Santa Cruz com certeza vai ser falado bem mais no Brasil, então isso é muito importante para o Santa Cruz. Nos últimos dois anos o Santa Cruz fez boas campanhas na Copa do Brasil, vamos dizer assim, jogou e passou bem no Botafogo, depois foi eliminado, e agora teve que enfrentar o São Paulo, ele acabou caindo. Mas endureceu a vida dessas duas equipes grandes, isso traz uma responsabilidade maior para vocês nessa nova campanha? Com certeza, até esses jogos da Copa do Brasil, no passado, no outro ano, eu acompanhei, sempre estava acompanhando os jogos, vendo, né? Então para o Santa Cruz é sempre, é bom, né? Sempre tentar avançar cada vez mais as fases da Copa do Brasil, o que é muito importante para o Santa Cruz e para cada jogador. Pedro, o Santa nunca passou das oitavas da Copa do Brasil, qual é o objetivo do time nessa competição? Para mim, enquanto jogadores, é sempre alcançar algo mais, né? Nunca alcançou as oitavas, então vamos tentar chegar nas oitavas e com certeza passar, vamos ver durante o campeonato, porque o Campeonato Pernambucano vai sendo os dois campeonatos, mas a Copa do Brasil, vamos tentar chegar o máximo possível, passar das oitavas, chegar nas oitavas, porque vai ser muito importante. É uma viagem cansativa até Manaus, vocês vão mais cedo, o que dá a vocês uma condição melhor para o jogo, né? Com certeza, é uma viagem cansativa, bem sabendo que eu ia sair aqui em nove e meia e chegar lá, acho que em um e meia da tarde, alguma coisa assim, vai ter uma escala, né? É muito cansativo, mas é saindo cedo assim, dá para descansar bem e tentar fazer um bom jogo. Já tem algum conhecimento do adversário? Não, não tenho nenhum conhecimento, até chegar no hotel eu vou procurar na internet, na internet você acha bastante coisas, também a comissão técnica com certeza vai passar algumas coisas deles, mas ainda não temos nenhum conhecimento. Se a gente levar em consideração o nome, é o nome de uma equipe aqui da América do Sul, né? O futebol dos países vizinhos geralmente tem muita briga, né? É um futebol muito pegado. Se levar pelo nome, pode ser que vocês tenham bastante dificuldade pela questão de marcação também. É verdade, o nome é Penharo, né? É um nome bastante conhecido na América aí, sempre tem times que brigam muito e se for do mesmo jeito, então vai ser muito complicado, mas o objetivo tem que ser alcançado. Se tiver pressão lá, tem o Pedra também para fazer pressão na marcação pelo Santa também. Ah, também, né? Eu vou tentar, se eu entrar jogando, vou tentar fazer o meu máximo na minha característica, na marcação, né? E tentar complicar eles.